Ué, eles queriam andar, mano. Finalmente consegui cair outra partida com o Tarik. Juro, galera, foi umas 16, 17 partidas de UF pra conseguir cair o Tarik no meu time, porque não caía. Legal. Bora, 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 bora. Tá lê, 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 dole. Vou aqui na ignorância, hein. Matou, matou. Matou, é isso. Vem, vem, vem. Matou também, é isso. Matou esse aqui também. Esse também? Ai, também, Minion Block. Ai, minha life, minha life, minha life, minha life, meu Deus. Tô chegando, tô chegando, vou fazer a build do Star Infinito. Ai, eu tava frutado. Boa. Opa. Ai, tomei. Bota o bot lane com o Amunu. Calma aí, sense, calma aí. Não fama não, fama não, fama não. Ai, pronto, agora pode famar, pode famar. Bora, 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 bora. Pode famar, só pra não perder o XP. Não, com certeza. Foca o blind, foca o blind. Caraca, tá de gol cheio ele. Pera aí. Pô, tô sozinho aqui, cara. Muito spam, é muito spam. É muito spam, cara, esse boneco. Eita, eita, eita. Matou, matou, matou. Aí. Para o senho. Dale, sou mais tu. Sou mais tu. Caraca, tá dando um recalho aí. Boa, morreu. Tô mid agora, tô mid, tô mid. Tô mid só pra... Pode farmar o barão lane aí, pode farmar. Nossa, cara, eu flechei em cima da área, ela me acertou um aí. Ah, esse pior, né, que não vai dar não. Aí. Caraca. Opa. Aí, peguei. Aqui, peguei. Agora tem ult. Ai, 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 ai. É sobre. Aí, aí, tu se matou. Aí, tu se matou. Apesar de que o seu reto não, filho. Ai. Eu vou morrer ainda, velho. Tá de goste. Tá de goste, tá de goste. É eterno, meu stung. Já, já é eterno. Tô indo, 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 tô indo. Vai, 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 senso. Tem que ultar eles. Ai, tá bom. Utei. Aê. Aê, boa. Tô levando o bot ali com tudo, filho. Acerta ele, cara. Você mata, mané. Jogar o R nele, o Q nele, o ultimate nele, vocês matam. Eu vou dar um oito, pode. Ai. Meu pai. Aí, ó. Acabou o jogo. Porra, tem que acertar, Alcense, esse bagulho aí, irmão. Cara, ult foi só pra, porra, enganar, tá ligado? Pô, enganou a gente. Tão vendo aqui me dar a volta mesmo? Tá bonito, tá bonito, tá bonito. Nossa. Nossa. Meu dedo. Meu dedo, mané. Eu apertei tanto, me senti um tecladista agora. Já era, filho. Quando te dar uma vez, não sai mais. Mano, pior é que ele meteu a build coreana mesmo. Acho que o cara é bom, mano. Não vai correr, não. Vai sim. Vai, não. É, vai sim. Tem dois dash ainda. É. Mas não vai mesmo? E eu tenho muita vida pra correr atrás. Ixi. Nossa. Ai, quase. Seria muito bonito. Meu sono. Já era, Brand. 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 Vai mesmo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, desconectado. Tchau, tchau, tchau tá morta também. Tá morta. Aí, cê daí, cê daí, cê daí, cê daí. Ah, que lindo, pô. Tu vai, mas tu volta, filho. Tu vai, mas tu volta. Matamos três, mané, ó. Moleque, meu teclado vai ficar com defeito depois dessa partida. Aí eu vou sair na foto, né? Não sei vocês aí. Tchau, tchau, tchau. Cheguei, 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 cheguei. Cheguei atrasado, mas cheguei. Se alguém der a mole, vai ser stunado pra sempre. Vai ser esse daqui mesmo. Ah, tá. Se alguém aqui der a mole, vai ser stunado pra sempre. Caraca, cês tomam muito, muito bagulho, mano. O boneco é milita, gente. Ai. Ah, focando lá atrás, Carineito. Eu vou no top, eu vou no bot, eu vou no bot. Deixa eu no bot aí. A troca, cê tá aí, que vai ser doideira. É, não brincar não. Vou pegar o Dre, vem. Ok, marca agora. Vai, bad. Boa. Ah, que tu matou o Dre ainda, não vi. Eu dei o EW. Ficou com um pouquinho de vida nesse canto, porque o Cale morreu. Eu vou reclamar a lenta, literalmente. Caraca, minha hora parada. O negócio... Manoelha. Por que tu não deu um hit? Era um hit básico, cara. Meu Deus. Ok. Vai, eu só vai nele, vamos lá. Vai, vai. Boa. Peguei nível 6 na hora, falei, ih, mano, não vou dar essa oportunidade, não. Meu Deus, eles estão drag? Eles estão top. Estão top, por isso que eu fui mid. A de uma montanha? Ah, eu te tinhava ele. Só vem, só vem. Caraca. É muito forte de poder dar spell quando você tá no canhão. No bloco do canhão. Ah, não consegui, cara. Não deu tempo de cair minha ultimate. Não sabia que ele ia me dar tanto dano assim. É. Tô vivo, tô vivo. Olha o Jarvan. Nossa, fascinado. Mano, dei predict no bagulho dele. Corre, hein. O bichinho corre, hein. Ele vai bater de frente comigo, eu acho, hein. Olha lá. É um drag? Aqui, olha. Nossa, ele ficou nervoso e jogou o E, depois o quê? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Pode ir, pode ir. Pode ir. Quase. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vai lá, vai lá. Cancela, cancela, recall. Ah, não. Quase. Só corre, pô. Vai nele, vai nele. Toma. Vai nele também. Tá aí. Esse não dá não. Tá aí. Acho que ele tá do céu. Não é pra o garganta aí. Acho que ele tá do céu, hein. Meu Deus do céu, cara. Eu não morri. Estragão ainda. Eu não morri, mano. Ele vai vim, ele vai vim, ele é. Eu tava trancando a base o tempo todo, mano. Ué, deixa os caras andar, mano. Neguente, cara. Deixa os caras andar, mano. Vou dar B, vou dar B. Vou dar B, vou dar B, vou dar B. Ele vai vim, vai vim, André, vem. Vai, eu quero que você devia. Filho, tô nervoso. Tô nervoso. Morreu. Vou dar B, vou dar B, vou dar B, vou dar B. É isso. É isso. Vou dar B pela 3ª vez. Pô, eu quero testar uma luta sedenta, mano. Peraí, eu quero dar um auto-ataque. Olha lá, olha o Java parado pra sempre. Ah, errei. Ah, nem vou poder testar uma luta coisa. É a Navore, cara. E pior que a gente nem tava... Acho que a Navore agora é só crítico, né? Deixa eu ver aqui. Nem lembro mais se a Navore é só crítico. É... É incrível.